Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor possa encher cada coração neste dia. Estamos aqui, nesses últimos dias da história da Igreja sobre a Terra, haja visto que Zacarias profetizou de que haveria luz no entardecer. O entardecer da Igreja, o ocaso, o final das eras denominacionais, dando lugar agora já à entrada ao milênio com o reino restaurado, primeiro em nosso coração. Onde o Senhor Jesus vem agora, através dessa trombeta de Apocalipse 17, anunciar um ano de jubileu, um ano de liberdade para a Igreja, e uma anunciação de que o dia da expiação tem chegado, quando todas as dívidas, todas as contas, tudo foi encerrado, porque Deus aceitou o sacrifício quando o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, apareceu fora da porta em Apocalipse capítulo 10. Dando assim, veja, o início, a era messiânica, ele vem para estabelecer seu reino primeiro em nosso coração. Trazer uma Igreja totalmente liderada, totalmente conduzida pelo assílio do Senhor, vivendo debaixo da graça. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Veja, graça é o Senhor pelejar por nós. Graça é Ele atender nossas orações. Graça é Ele nos encher do Espírito Santo. Graça é Ele cercar a Igreja com os seus cuidados, como um pai cuida de seu filho. Veja, graça é o marido sustentando, guardando, protegendo a esposa. Graça é trazer à Igreja a fé original. Graça é escrever em nosso coração a palavra como Ele prometeu. Não mais em umas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne de nosso coração, como Ele tem prometido. Veja, essa era profetizada. Por toda a Bíblia, a era da pedra angular, a era em que Jesus Cristo estaria agora em seu templo, sendo adorado. Veja, depois que terminaram as eras denominacionais, agora coroando a Igreja com, veja, a cabeça, Cristo, o Messias, o Rei, entronizado em seu corpo, que é a Igreja. Então, Zacarias, no capítulo 4, ele viu Jesus na sua primeira vinda e viu Jesus em sua segunda vinda. Ele viu Jesus entrando pelas ruas de Jerusalém, montado num jumentinho. Veja, ele viu as crianças e todos colocando seus mantos e palmas e adorando ao Rei, usando o que vem em nome do Senhor. Ele viu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém na primeira vinda. Mas ele também viu a sua segunda vinda. Ele anunciou, veja, dizendo que haveria luz no entardecer. Mas ele também disse no capítulo 4. Veja. Esta é a palavra do Senhor a Zerubabel, dizendo, Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó Monte Grande? Diante de Zerubabel serás uma campina. Zerubabel, um tipo de Cristo, veja. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Esse é um tempo de graça para a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Terminaram as eras denominacionais. Terminaram a obediência aos sistemas humanos. Terminaram a obediência aos mandamentos que os homens fizeram. Aos credos, aos dogmas, às imposições. Veja, tirando a igreja do domínio religioso para trazê-la à era dourada. Veja, ao tempo da graça outra vez. Veja, o Espírito Santo colocando a igreja em sua terra da promessa. Batismo com o Espírito Santo. Veja, trazendo os dons espirituais, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Dons de curar, discernimento. Veja, a palavra da sabedoria. Trazendo a igreja a uma era gloriosa, onde os sinais estariam em evidência no meio do seu povo. Veja, o Espírito Santo conduzindo a igreja até a terra da promessa. Então esse é um tempo de graça. Graça para a igreja. Onde o nosso poderoso Senhor Jesus Cristo está ouvindo nossas orações. cuidando da nossa vida, nos coroando com a plenitude do Espírito Santo, escrevendo em nosso coração a sua palavra. Trazendo o fruto do Espírito. Santificando pela lavagem da água pela palavra. Justificando a igreja pela fé. Colocando a igreja debaixo do sangue. Veja, fé no sangue. Veja, trazendo um sinal agora. A vida que estava no sangue. Esse tempo que nós estamos vivendo. Colocando a igreja em seu pavilhão. Em seu lugar secreto. No esconderijo do Altíssimo. A igreja guardada em meio a essa pandemia. Em meio a essa crise mundial. Essa crise econômica. Crise política. Crise na igreja. Crise na família. Mas uma igreja guardada em seu lugar secreto. Uma igreja que tem entrado pelas portas secretas. Uma igreja levada além do véu. Lá onde está a presença. Onde está a glória da Shekinah. Veja, onde está o Maná escondido. Onde está a vara. A vara morta que voltou à vida. Lá atrás em sua presença. Lá estava a palavra dentro da arca. Hoje essa arca é o nosso coração. E de acordo com Jeremias capítulo 33. Ou melhor, capítulo 31. Veja, Hebreus 8 e Hebreus 10. Essa palavra está sendo escrita em nossos corações. Não por algum homem. Mas pelo próprio Espírito Santo. Veja, Ele está ensinando a cada um de nós. Do menor ao maior. E nos fazendo andar em seus caminhos. Veja, trazendo a vida de Deus para dentro de nós. Já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Isso o apóstolo São Paulo. E hoje a verdadeira igreja pode dizer a mesma coisa. Porque nós estamos num tempo de graça. Veja, isso foi chamado pelo apóstolo São Paulo de... Desculpa, pelo profeta de uma era efesiana. Veja, na mensagem um paradoxo. Paradoxo, referindo-se a Israel, quando eles entraram em Canaã, liderados por Josué, que tenha dentro dele o anjo forte, o Espírito Santo, o grande capitão, aquele que o instruiu a atravessar o Jordão, quando o Jordão transbordava em suas ribanceiras. Veja, quando os sacerdotes que carregavam a arca colocavam o pé na água. Veja, as águas pararam como no montão. E o povo passou em seco para o outro lado. Lá do outro lado, já na terra da promessa, eles celebraram a Páscoa com o trigo maduro. O tempo da colheta. E foram circuncidados com facas de pedra. Um tipo da verdadeira igreja agora sendo circuncidada pelo poder da revelação da palavra para tirar todo o mundanismo, limpar a igreja e estabelecer o reino de Deus em nosso coração. Essa é uma era efesiana. Mambana, veja, por isso Mambana comparou o livro de Josué ao livro de Efésios. Por quê? Porque o livro de Efésios, a igreja de Éfeso, ela era liderada pelo assílio do Senhor, um profeta, Paulo. Veja, e ali havia maravilhas, sinais, dons espirituais. E a igreja era liderada pelo assílio do Senhor, pela palavra pregada pelo apóstolo e profeta, Paulo. Uma igreja que não conhecia uma organização, que não era liderada por nenhuma instituição humana, mas liderada pelo Espírito Santo. Eles oravam, jejuavam e o Espírito Santo podia separar os seus livres, separar os seus pastores, separar os diáconos. Por inspiração. Então diz o profeta, veja, eles tinham uma graça, eles tinham um profeta, eles tinham um cordeiro sacrificial, eles tinham redenção, eles tinham sido trazidos através do mar vermelho, eles tinham sido curados de suas enfermidades, eles tinham água da rocha ferida, eles tinham manado o céu. Tudo de que precisavam lhes foi suprido, veja, suprido pela graça. Veja, a lei não pode nos colocar na eternidade, somente a graça pode nos conduzir, diz ele no parágrafo 63. Veja, Josué aqui é um tipo do ministério do último dia. Agora lembre-se daqueles três estágios da jornada, tudo isso cessou, em primeiro lugar, a lei e tudo mais tinha que cessar, ainda que Josué, e Josué é a mesma palavra que Jesus, Jeová Salvador, que os tirou de seus desertos para a terra prometida. É aí onde a verdadeira igreja está sendo conduzida nesta hora. A arca agora é o seu coração, aonde a palavra está sendo escrita. O maná é a mensagem do dia, o alimento espiritual em seu devido tempo. Veja, a vara que reverdeceu é o poder que está vivificando nossos corpos mortais e nos trazendo em obediência completa a palavra de Deus. Vivendo debaixo da graça, aonde nós podemos orar e ele pode ouvir nossas orações. Aonde podemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. É ele que peleja as nossas lutas. Os nossos inimigos são os inimigos dele. É ele que está nos guardando em meio a esses 200 milhões de demônios soltos nessa última era. Guardando sua casa, sua família. Guardando seu lar, seu casamento. E te abençoando em tudo, pelo seu amor, por essa mensagem, por essa palavra. Porque você está vivendo na presença da glória de Deus, que está habitando em seu coração. Sim, esta que é a verdade. Veja, então por que ele disse que seria uma era efesiana? Veja, uma era sob a liderança do Espírito Santo? A era de Éfeso, página 75. Veja, muito bem, diz ele. Agora, qual era o crime espiritual dessa igreja? Veja, ela tinha deixado seu primeiro amor. Deixado seu primeiro amor na palavra de Deus, nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. A origem da verdadeira igreja foi o Pentecostes. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Aonde Deus levantou, veja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Deu doos para a igreja. Os sustentou com o poder da ressurreição. Até a soma de homem curava. A porta da prisão foi aberta. Veja, lá estava Saulo e Silas dentro da prisão. Adorando e louvando, houve um terremoto. Paulo, as correntes se romperam, a prisão veio abaixo. Veja, serpente picando na mão de Paulo e não causando nenhum dano. O anjo do Senhor visitando ele. Oh, irmão, essa é a verdadeira igreja. É aí onde nós estamos nessa hora. Sim, veja, em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo. O controle do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. Agora veja, o que é uma igreja efesiana? O que é uma igreja apostólica? O que é a igreja ômega? O que é a verdadeira igreja hoje? A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus. E ordenados por Deus, e equipados por Deus, e enviados por Deus. Com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Esta é a era efesiana. Veja, um Deus que está cuidando do seu povo, que está cuidando da sua igreja. Curando ela, guardando ela, alimentando ela, enchendo ela com o Espírito Santo. Irmão, espero que a conversa tenha te ajudado. Deixe o seu comentário aí abaixo. É muito importante para mim saber o que você está pensando. E até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.